Você tem o hábito de ficar o tempo todo se assustando? Qualquer coisa que acontece na sua vida, você já morre de medo? Você já pensa no pior? Se você respondeu que sim ou às vezes, esse vídeo é pra você. Eu sou a refernária, formadora e exclusiva da metodologia da Waze Reiki no Brasil. E no vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre um dos hábitos mais destrutivos que nós podemos ter na vida, que é o hábito da gente ficar se assustando o tempo inteiro. O que eu quero dizer com ficar se assustando? Vou dar alguns exemplos. O teu chefe te chama pra uma conversa, que não estava agendada. Ah, eu queria conversar um pouquinho com você, não tem uma conversa privada. E você já treme pensando, meu Deus do céu, o que eu fiz de errado? Será que eu vou ser demitido? Aí, uma super demonstração de um ato de se assustar. Aparece, esse exemplo a Waze gostava de dar. Aparece um carocinho no seu corpo, na sua perna, por exemplo. E você olha e fala assim, meu Deus do céu, isso aqui é um tumor maligno e eu tenho pouco tempo de vida e vai me matar. Eu tô, claro, exagerando um pouco, mas só pra ficar bem simbólico pra gente conseguir entender. Tá? Então, qualquer coisinha, você já toma um grande susto e você já imediatamente pensa no pior. Ó, vou dar um exemplo mais corriqueiro ainda. Uma pessoa que você fala sempre no WhatsApp, um amigo, enfim. Não responde com aquela simpatia de sempre, usando os emojis de sempre. Demora pra responder, eu respondo de uma forma mais resumida, mais monossilábica. E você na hora para e fala, meu Deus, essa pessoa tá brava comigo, o que eu fiz? Vocês percebem, gente? Existem inúmeras formas da gente ficar se assustando. E aí, a Louise dizia que quando a gente cria... As pessoas que se amam de verdade, se amam e se respeitam de verdade, elas não têm o costume de ficar metendo medo em si mesmas. É claro que eu não estou falando de um medo que existe para nos proteger. Pra evitar situações de risco real. Então, é claro que a gente não vai ignorar o caroço na perna. É claro que se você tem um carocinho na perna, você vai procurar um médico pra ver o que é. Agora, por que de cara você já vai pensar que é o pior cenário? Esse é o ponto, tá? E aí, gente, quando a gente pensa nos passos, nos famosos passos da Louise aí pra se amar, o segundo passo é não se assuste. Para com esse hábito de ficar se assustando, porque se você tá se assustando, você não tá se amando. Se você não tá se amando, fica muito difícil que as coisas boas que você quer manifestar, através dos pensamentos positivos que você se esforça para ter, né? As coisas que você quer se manifestar através do que ficou hoje em dia muito difundido, como lei da atração, enfim, tudo isso, fica muito difícil de chegar até você. Por quê? Porque tudo nesse universo é energia, certo? As coisas boas que você quer manifestar na sua vida, seja um relacionamento saudável, seja mais prosperidade financeira, obviamente, né? A mais autoconfiança, mais auto-amor. O que for que você queira manifestar na sua vida, pra tornar a sua vida melhor, tudo isso é energia. Se você não tá vibrando numa energia compatível, né? Semelhante atrai semelhante. Se você não tá vibrando numa energia compatível, como que você acha que isso vai chegar na sua vida? Certo? Provavelmente não vai chegar. E aí, é aquela velha história. Eu me esforço pra pensar positivos, faço as afirmações, já vi esse curso de lei da atração. E as coisas não estão acontecendo na minha vida. Claro. Porque se você não estiver gostando de você, com a auto-imagem positiva, e cuidando desse estado vibracional predominante, se você é uma pessoa que fica se assustando o tempo inteiro, como que você acha que você vai estar na frequência de atrair as coisas boas pra sua vida? Vai ficar muito difícil. Aliás, vou só fazer um parênteses aqui, antes de continuar essa explicação. Esse, isso que eu acabei de falar, foi o tema da nossa aula de ontem, da jornada Você Pode Curar Sua Vida. Se você não tá sabendo, ontem começou uma jornada linda, um treinamento que se chama Você Pode Curar Sua Vida, que está acontecendo essa semana de forma gratuita. Então, de ontem até dia 5 de fevereiro, que é o próximo domingo, ela está acontecendo essa jornada de forma gratuita. Depois vai ser um treinamento vendido. Você ainda tem a chance de participar gratuitamente. Se você já tá participando, até comenta aqui no vídeo, na descrição, o que você tá achando. Convida outras pessoas, porque as aulas estão ficando gravadas até o final do evento. Terminou o evento, a gravação sai do ar, porque vai ser um treinamento pago. Então, já pense em quem você gostaria de convidar, pra ter a oportunidade de fazer gratuitamente. E aí, a forma de você se inscrever, vai ter um link aqui na descrição do vídeo. Claro, se você está assistindo esse vídeo ainda essa semana, tá bom? Então, vamos lá, gente. Vamos voltar agora aqui pro que a gente tava falando. Então, gente, da onde que vem a raiz disso tudo? Desde que a gente nasceu, desde que a gente chegou aqui nessa existência, o mundo nos ensina a ter medo. O mundo nos diz que viver é perigoso. O que eu quero dizer com o mundo? As pessoas que estão à nossa volta, a nossa sociedade. O medo, inclusive, é uma forma de manipulação em massa das pessoas, né? Então, você liga a televisão, você tem motivo pra sentir medo. Você tá num lugar público, você começa a ouvir conversas ao seu redor, no supermercado, onde você quer que esteja. E se você prestar muita atenção, você vai acabar ali presenciando algumas conversas em que as pessoas vão estar falando de tragédias, de coisas ruins que estão acontecendo. E claro que a gente pode escolher não se conectar com isso, mas quando você já está conectado, quando você, eu brinco, né? Já tá vibrando na rádio do medo, aí mais do que nunca você vai atrair. Você vai estar lá bem naquela fila do supermercado em que a conversa está sendo sobre o último assalto que aconteceu ali na sua cidade e por aí vai. Então, existe um estímulo muito grande pra gente sentir medo. Nós estamos estimulados desde que a gente chegou aqui. Inclusive, claro, pelos adultos à nossa volta. Então, se nós convivemos com adultos muito medrosos, aí teremos um nível de medo ainda muito maior. E claro, além disso tudo, talvez você tenha vivido situações de medos reais na sua infância. De abuso de alguma forma, seja físico, seja psicológico, emocional, de traumas que fizeram com que você sentisse muito medo, vivesse experiências na pele reais de muito medo. Nesse caso, o medo real, ele está na raiz disso tudo. Seja o que for, uma das formas da gente lidar com esse medo superestruturado é a gente conseguir se reconectar com essa criança interior. Então, pra Louise Ray, dentro de outras metodologias também, mas a Louise Ray traz isso desde sempre, não importa o quão autossuficiente você pensa que você seja, já existe uma criança de 3 a 5 anos aí dentro de você. Faminta por amor, carinho e proteção. Quando você consegue se conectar com essa criança e você consegue hoje transmitir pra ela a mensagem de que hoje sou eu que estou cuidando de você, não é mais com papai e mamãe, eu sou o seu eu futuro. E eu estou aqui pra dizer que você está em segurança. Eu estou aqui pra dizer que aquele passado acabou. E se você não teve, de fato, um passado em que você teve um grande trauma, situações de medos reais, que foi só esse medo que a gente aprende, que o mundo é um lugar perigoso, olha pra essa criança e diga pra ela, você vive em um mundo de segurança, eu crio agora um mundo de segurança pra você. Aliás, esse é o tema da aula 2 da Jornada Você Pode Curar Sua Vida. Vamos fazer um exercício lindo juntos, que vai ser terça-feira amanhã, dependendo de quando você está assistindo esse vídeo, nessa semana que está acontecendo a jornada, em que a gente vai falar exatamente sobre isso. Então, olha aqui de sincrônico. Então, você pode aproveitar a própria jornada pra aprofundar na raiz disso, que é olhar pra essa infância e não olhar, ficar remexendo lá não e ficar lá muito tempo num lugar de dor, não. é de uma forma gentil, mas com técnica, com metodologia, né? Você conseguir olhar e ressignificar algumas coisas e isso é olhar pra raiz da questão, tá? Bom, isso a gente vai falar na aula 2 da Jornada, porque é algo que precisa de uma aula, precisa de atividade, precisa de exercício pra fazer, tá? Eu quero deixar aqui, pra vocês, uma ferramenta pra você usar todas as vezes em que você se pegar no flagra se assustando, tá? Uma ferramenta simples, mas que vai te ajudar muito. Então, vamos lá? Você se pegou no flagra se assustando, para imediatamente. Faz três respirações bem fundas, inspirando pelo nariz e expirando pela boca. Feche os olhos, traz uma imagem de algo que te traz paz. Pode ser uma imagem da natureza, pode ser um pôr do sol, nascer do sol, um sorriso de uma criança. Qualquer imagem que você sinta no seu coração, que te traz paz. Então, respirou, trouxe a imagem que te traz paz, e aí você vai afirmar assim, ó, eu escolho agora deixar ir embora todo o medo dentro de mim. Eu escolho agora deixar ir embora todo o medo dentro de mim. Eu estou em segurança. Se você fizer isso todas as vezes em que você se pegar no flagra se assustando, pode ter certeza que com o tempo precisa de prática e consistência. Não vai ser no primeiro dia, nem no segundo, nem na primeira semana, mas sempre. Se você adotar isso como um hábito positivo daqui para frente de vida, pode ter certeza que aos poucos você vai começando a dissolver a força desse hábito de ficar se assustando. Pratica e depois você me conta se está fazendo diferença na sua vida. Se você gostou desse vídeo, desse tema, deixa um joinha aqui para mim para eu saber, porque é pelos joinhas de vocês que eu sei do que vocês estão gostando mais ou menos. E, se você não está inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho, porque toda vez que tiver um vídeo novo, o YouTube vai avisar você. Um super beijo e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo.